Proteger as pessoas, fazer cumprir as leis, combater o crime e preservar a ordem pública. Essa é a missão da polícia militar, mas para muitos desses profissionais, vai muito além disso. Minha concepção, ser policial militar, é algo mais abrangente. A gente pode atender uma ocorrência seguindo a lei, que é a nossa obrigação, e seguindo os preceitos da organização, mas a gente não pode fechar os olhos e virar as costas para quem realmente precisa. Hoje em dia está em Sorocaba, no interior de São Paulo, Central Parque, um bairro pacato, tranquilo. Uma das queixas mais comuns por aqui é a perturbação de sossego. Os policiais já estão acostumados com esse tipo de problema. Mas naquele dia, foi uma ocorrência diferente. Eles é quem perderam o sossego na volta para casa por causa de uma história muito emocionante. Um chamado por solidariedade. Uma ocorrência corriqueira. E após tudo resolvido, o senhor Luiz se aproximou da guarnição e trouxe junto a filha dele, a Gabriele. Quando eu crescer, eu vou ser polícia. Eu acho que eu gosto muito deles. Foi a primeira coisa que Gabriele disse a eles. Um dia, queria ser igual aos policiais. Com um brilho nos olhos e fez um pedido comum. Pediu para tirar uma foto com a viatura e com os policiais. E pronto, nós atendemos aquele pedido. E percebemos uma alegria muito grande naquela menina. E como pai, como policial militar, aquilo nos tocou. A foto era um presente de aniversário. A garotinha completaria 11 anos poucos dias depois. Nós ficamos comovidos com a alegria daquela menina. E a partir dali, nós mantivemos contato com o pai dela, o senhor Luiz. E soubermos da real situação da família. No sábado de saída, na segunda-feira, vieram me visitar aqui. Gabriele pediu uma farda aos PMs. A visita era para entregar o pedido. Assim, o sargento e o cabo parceiro souberam da doença de Lucas. Que aos 15 anos, precisou da cadeira de rodas. Os movimentos do braço ficou bem fraco, não igual hoje. Mas ele não queria ir para a escola mais. Não queria. Lucas teve que parar de estudar. Mas todos os dias, ele pede ao pai um passeio na praça. Justamente em horários específicos. É quando vê passar, caminhando ou correndo, crianças e adolescentes indo e voltando da escola. Lucas tem uma doença rara e degenerativa. Uma distrofia muscular que eles ainda nem sabem o tipo. Foi muito triste. Foi muito triste porque quando eu recebi a notícia da médica, ela falou que provavelmente não ia passar dos 22 anos. Ele completou 23, um ano a mais da expectativa. Perdeu praticamente todos os movimentos. Já respira com dificuldade. Do Lucas, ele começou assim, de cair, igual o da Gabriela. Ele estava andando, andando meio manganinho, caindo, levava no médico. Existava vitamina para ele, dava vitamina, voltava no médico. E foi passando o tempo. Todos os dias eu levo ele para passear no parque ali. O Lucas tomou um sol, a Gabriela brincar. Eu fico olhando nele e falo, não posso que aconteça isso. O Lucas, agora a Gabriela, chegar e ficar na mesma situação. Foi assim que o Sargento Winkler e o Cabo Rafael descobriram que Gabi, aos 11 anos, começou a apresentar os mesmos sintomas. A garotinha, que já caminha com dificuldade, sempre sonhou ter um bom condicionamento físico para seguir a carreira militar. E que, possivelmente, a Gabriela precisaria de cadeira de rodas no futuro, com a progressão da doença. Situação em que o Lucas já se encontra há algum tempo. O Lucas é o irmão mais velho dela. E surgiu ali a ideia de poder ajudá-los, de fazer a diferença na vida deles. Ali surgiu a ideia de fazer uma festinha de aniversário para ela. Então, com o apoio do nosso comando, com o apoio da comunidade, de outros policiais militares e de amigos, a gente conseguiu adquirir os itens para a festa. O batalhão todo foi mobilizado. Amigos, além da corporação, se uniram. A dona da festa ganhou uma comemoração com o tema dos sonhos. Muito emocionada, sendo que tinha uma festa. Estão assim, muito felizes, por causa de ter essa festa linda, maravilhosa. A pequena soldado entrou em grande estilo. Foi homenageada por terra e até nos ares. Recebeu o convidado mais esperado. Tinha o carro de polícia, daí tinha os cachorros. Eu queria aquele cachorro também, que é tão bonito. Gabi recebeu muitos presentes, mas nada emocionou mais do que os amigos que ganhou. Daí, passou o vídeo lá e eu comecei a chorar, por causa que estava um vídeo enorme. Daí eu fiquei, como se fala? Emocionada. É, emocionada, que eu nunca tive uma festa assim. Todos se emocionaram. São pessoas que têm amor no coração. Muito amor. Muito, muito, muito. Quando o Fábio já não conhecia a gente, o que estão fazendo para nós, é com muita alegria que eu vejo eles. Agora faz parte do meu ciclo de amizade e família. Mais do que soprar velhinhas, todos ali sabiam a importância de um parabéns para uma criança que só quer saúde. Gabi não sabe nem dizer o nome, muito menos o que a doença significa, mas já percebe uma contradição entre o corpo e os pensamentos. Quando eu brinco de pega-pega, eu falo, corre da minha velocidade. Daí eles correm, mas mesmo assim eu não consigo pegar eles. Gabi ganhou muitos brinquedos, mas ainda espera um presente. Que eu sarasse, que quando eu levanto. É que quando eu levanto, eu não consigo, tipo, eu ponho mão assim no chão. Eu quero ficar levantar e segurar em nenhum lugar, mas eu tenho que segurar, eu não consigo. Existem nove tipos básicos de distrofia muscular, e alguns deles têm mais de 30 subtipos. Uma doença complexa, que varia sintomas e gravidade. Em geral, acomete os músculos, o que compromete, inclusive, a musculatura respiratória e cardíaca. Tudo por falta de uma proteína. A proteína distrofina, ela é muito importante para a célula. Então, assim, acarreta um processo degenerativo muito grave. Numa fase pré-clínica, ainda sem sintomas, percebe-se que, com grande frequência, ela tem um pequeno atraso para andar. O desafio aumenta com o avanço da idade. Na hora que ele cai e ele se levanta, ele vai escalando o próprio corpo. Gabi pode fazer parte de uma estatística de estudo se estiver entre os 2% dos casos de mulheres que desenvolvem os sintomas. Mas o diagnóstico completo ainda não foi feito. Os primeiros exames são para dosar a quantidade de uma enzima chamada CK ou CPK. O próximo passo é um teste genético que não é oferecido pelo SUS. Surgiu ali um novo objetivo para nós. Que algum membro da sociedade, empresário, médico, possa ajudá-los com o tratamento. Se a gente conseguisse isso, acho que a nossa missão ficaria completa. Os policiais se juntam agora em busca de especialistas que possam ajudar Gabi e Lucas a terem uma qualidade de vida maior. Eu quero tratar para ficar bem, para melhorar. Para ter uma vida de brincar. De ter nenhum problema. Penso muito em Deus. Penso para Deus dar força para mim. Muitas coisas a gente tem que guardar no coração, né? Quietinho, chorar ali. Não deixa ninguém ver. Até que consiga o tratamento ideal, esse pai esconde o choro e também as dificuldades. Se cuidar do pai, toma todo o tempo dele. Então, eles estão vivendo com um salário mínimo, praticamente. Eles vieram morar comigo, aí eu tive que mudar tudo. Trabalhava à noite, segurança, né? Daí eu tentei ver as pessoas para ajudar, para olhar eles também, né? Daí, o custo era muito alto, daí eu peguei para mudar. Eu tive que sair. Antes de morar com o seu Luiz há três anos, quem cuidava da Gabi e do Lucas era a mãe. Atualmente, ela visita os filhos sempre que pode. Com a ajuda da família, eles vivem nesta pequena casa de três cômodos. Várias vezes ao dia, é no colo que Lucas é deslocado. A maior parte do salário mínimo é usada na alimentação. É uma lição de vida. É tocante, é difícil depor agora para você, mas é uma situação vivida que nós não vamos esquecer. Pais cuidem bem dos seus filhos como o seu Luiz procura cuidar dos filhos dele. A caminhada é desafiadora, mas Gabi sabe que existem mãos firmes, estendidas para ela. E se cair, um herói sem farda está pronto. Quando eu caio, meu pai é que me levanta. A aspirante ao oficial já aprendeu que na vida ela vai ter que levantar muitas vezes. que servir o próximo não depende de uma patente. E para a polícia, essa, sem dúvida, foi uma inesquecível ocorrência. Foi um momento muito emocionante para todo mundo. Costumamos, né, dentro da polícia militar, perguntar para os colegas, no bate-papo, qual foi a sua melhor ocorrência. E eles citam, ah, foi um roubo, eu prendi um ladrão, salvei um refém, eu prendi uma quadrilha, eu perdi o soldado de branco. A nossa melhor ocorrência, com certeza, a partir de então, foi uma perturbação do sossego. Porque ali nós podemos conhecer a Gabriela e a sua família e podemos ajudá-los.